Oi, aqui é a Ariel e hoje eu tenho uma convidada muito especial. Essa daqui é a Isabela Dogo e ela tem um canal no meu YouTube que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então corre lá, já se inscrever e vai ter vídeo nosso no canal dela também. Curtam o nosso vídeo, divulguem e comentem aqui embaixo que música vocês querem ouvir a gente cantar junto. É isso aí, vamos lá. Esse turu, turu, turu aqui dentro, que faz turu, turu quando você passar. Meu olhar decora cada movimento e até seu sorriso me deixa sem graça. Se eu pudesse te prender, dominar seus sentimentos, controlar seus passos, ler sua agenda e pensamento. Mas meu frágil coração acelera o partimento e faz turu, 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 turu. Se esse turu tatuado no meu peito, gruda e turu, 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 não tem jeito. Nem estou dormindo, nem estou dormindo mais, já não saio com os amigos. Sinto a falta dessa paz que encontrei no seu sorriso. Qualquer coisa entre nós vem crescendo pouco a pouco. E já não nos deixa sós, isso vai nos deixar loucos. Se é amor, sei lá, só sei que sem você parei de respirar. E é você chegar, esse turu, 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 vir me atormentar. Se esse turu tatuado no meu peito, gruda o turu, 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 não tem jeito. Deixe a sua marca no meu dia a dia, desse misto de prazer e agonia. Eu desisto de entender, é um sinal que estamos vivos. Pra esse amor que vai crescer, não há lógica nos livros. E quem poderá prever um romance imprevisível com o turu, 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 turu?